Olá pessoal, tô voltando aqui de novo no quadro Gil Responde, né, pra complementar aqui o e-mail da moça, que também surgiram outros e-mails, me perguntando aqui sobre trabalho, sobre EGUM, sobre sintomas de EGUM. Então, tem uma moça que me perguntou no e-mail, Gil, é possível desfazer um trabalho só com banhos? Não, não é possível. Por quê? Porque um trabalho, ele tem um dono, né, ele tem um fundamento, ele tem um local onde ele foi entregue, ele tem um propósito, um porquê foi feito aquele trabalho, tem uma finalidade, ele tem um ponto riscado. Então, você não consegue desmanchar um trabalho só tomando um banho. Aliás, o banho acaba retardando. Eu diria pra você que o quanto antes você puder ir num centro, procurar uma ajuda, né, ou que você vá no cardecismo pra poder saber o que tá acontecendo, de algum modo você tem que procurar uma ajuda espiritual pra desmanchar esse trabalho que foi feito. Você só ficar tomando banho não ajuda você, ajuda a sua mente, ajuda a limpar o seu campo vibratório, te dá coragem pra que você realmente procure meios de desfazer esse trabalho, tá? Agora, dizer pra você assim, não, toma um banho específico e ele vai desmanchar um trabalho, eu estaria aqui mentindo, tá? Eu sou uma líder espiritual, eu sou cobrada por cada palavra que eu falo, eu trabalho aqui junto com uma turminha do bem que tá me escutando, né, que tem autorização pra que eu venha falar pra vocês, só que tudo que eu falo, né, eu sou cobrada, eu tenho uma consequência. Então, eu estaria mentindo pra você. Até porque, né, eu trabalho com essa turminha há muitos anos, então, eu cuido deles e eles cuidam de mim. Por isso que eu venho aqui dizer pra você que a pessoa que disse pra você que se você tomasse um banho seria desfeito um trabalho, tá mentindo. Porque um trabalho, ele é oferecido, né, ele tem dono, ele pode ser oferecido pra uma entidade, como ele pode ser oferecido pra um egum. Então, você não vai conseguir simplesmente tomar um banho e esse banho desfazer. Até porque um trabalho vai elementos, né, vai material pra poder fazer. Então, você não sabe qual foi o material, você não sabe qual foi o local que ele foi entregue e simplesmente tomar um banho é mentira. A pessoa que disse pra você que você tome um banho, que um trabalho vai ser desfeito, ela realmente te enganou, tá? Então, já fica aí a dica pra vocês, né, que trabalhos se desfazem com outro trabalho. É uma troca, você vai ter que realmente saber pra quem foi entregue, aonde foi entregue, o que foi entregue, pra gente conseguir desfazer um trabalho, tá? Assim como uma pessoa me perguntou, né, quais são os sintomas de um egum? São vários, mas primeiro o que que é um egum? O egum é um mortinho, né, morreu, não foi pra elevação espiritual, fica aqui na terra, né, ficou aqui na terra por quê? Ficou na terra por N motivos, de repente porque tinha vícios, né, ficou na terra porque era apegado a bens materiais, ficou na terra porque era apegado aos familiares, né, existem vários porquês um egum fica aqui na terra, tá bom? Então, é ruim um egum próximo de você? Sim, muito ruim, porque ele vai se alimentar da sua energia. Então, nós temos aí alguns sintomas quando uma pessoa tá com egum. Por exemplo, as coisas em casa começam a quebrar. Sabe aquela coisa de você comprou uma coisa ou acabou de consertar, quebra outra? Então, é um sinal. Todo mundo de casa adoece. Se você acabou de melhorar, um marido ou filho adoeceu, constantemente a doença tá sempre em casa, né, esses também são os sintomas. Vazamento, né, encanamento, né, que fica entupido, tudo isso também é um sintoma, tá? Então, pra dentro de casa, a pessoa me perguntou quais são os sintomas, esses são dos sintomas que a gente já começa a avaliar num contexto do todo, tá? Eu não vou simplesmente dizer assim, ó, se você tá com as coisas quebrando dentro de casa, tá adoecendo constantemente, tá tendo vazamento, entupimento, tem egum na sua casa, não. Não é assim, tá? É o que eu disse pra vocês. A espiritualidade, você tem que ter uma maturidade, você tem que ter discernimento no que você vai falar, tá? Pra você não prejudicar ainda mais aquela pessoa que está numa situação difícil. Então, eu só vim aqui alertar vocês. Ah, trabalho se desfaz? Não, com banhos de forma alguma. Ah, eu consigo mandar um egum embora simplesmente tomando banho? Também não, é o que eu disse pra você. O banho vai te limpar a mente, vai te esclarecer algumas coisas, vai fortalecer o seu campo energético pra que você procure uma ajuda. Mas você não consegue simplesmente virar pra um egum que já tá com você há um tempo e falar pra ele, ó, eu descobri que você tá aqui e agora eu não te quero mais, vai embora. Não funciona dessa forma. Tem todo um tratamento. Você precisa fazer realmente um tratamento com alguém preparado, com um profissional, um pai de santo, uma mãe de santo, pra que faça essa doutrina desse egum e que ele vai ser tratado no plano espiritual, tá? Porque aí você consegue realmente ir pra frente. Uma pessoa que tá com a energia de um trabalho, com a energia de um egum, é muito difícil, né? Precisa, de fato, procurar uma ajuda e o quanto mais rápido possível. Vocês ficarem somente tomando um banho, acendendo uma vela e deixando as coisas criarem, né, uma proporção muito grande, dificulta, dificulta muito o seu caminhar. Porque, assim, começa a pipocar todas as áreas de vocês, né? Começa o problema na saúde, começa o problema no dinheiro, começa o problema nas relações, ou seja, um egum ou um trabalho que foi mandado, demandado pra você, ele vai atacando todas as áreas da sua vida, tá bom? Eu espero ter respondido. Se ficou claro, né, deixa aí a curtida de vocês, compartilha esse vídeo. Se tem alguma outra dúvida também, né, a respeito de egum, de magia, né, de amarração, eu volto aqui, né, faço de novo um outro vídeo explicando melhor, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez aos novos inscritos, o canal tá crescendo, eu quero agradecer a participação e o carinho de vocês, a todos os e-mails que vocês vêm me deixando, as pessoas que têm o meu contato no aplicativo, que estão mandando mensagem. Também já gostaria de dizer pra vocês que existe uma página no Facebook chamada Gil, sem telha divina, que é a nossa página, aonde eu coloco lá alguns textos bem bacana, edificante, e também coloco algumas explicações. Então, eu convido vocês pra que vão ao Facebook, né, coloquem lá uma solicitação de amizade, será um prazer ter vocês comigo lá também, tá bom? Um beijo de luz pra vocês, namastê e gratidão.